Olá! Como que pode acontecer a formação de sinais? Há algumas possibilidades. Eu vou rapidamente mostrar, explicar para vocês como se organiza a derivação, a formação de um sinal a partir da derivação. Da derivação, alteração de algum parâmetro, algum parâmetro muda e isso faz com que se tenha um outro sinal. Veja, observe, compare comigo. Aconselhar. Advertir. Percebeu? Aconselhar. Advertir. Árvore. Floresta. Comunicação. Problema de comunicação. Dinheiro. Rico. Magro. Emagrecer. Ver. Visual. Ok? Beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto